Fala, essa é a galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Aproveitando que eu vou levar o veinho aqui, o cara da veinha pra fazer a segunda revisão lá na concessionária Aí eu vou pegar um Uber, um Uber e vou lá no Renatinho Salsicha E eu também prometi uma coisa pra vocês, no vídeo passado, que foi colocar o caminhão pancada tocando, meu amigo Cheguei a dar tontura, é muito forte, muito, 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 muito top, muito top, top, top Então é o seguinte, deixa aquele like topado, se você não é inscrito, inscreva-se no canal Vamos bater aí 300 mil nesse ano, tá certo, só falta quanto? 60 mil, não, 59 mil, né? Então vamos lá, deixa o like topado, vou levar o bichão pra fazer manutenção, 20 mil rodados já, né? Vamos fazer a revisãozinha do bichão, aqui tem um 2.0 pra vocês que não sabem Olha, aí tava trocando ideia, que é o cara do Uber, tava trocando ideia da vida dele, da minha aqui, é massa demais, velho O cara fica trocando essa informação, aí eu falei, rapaz, eu sou youtuber, ele não é, não, eu falei, é, trocando essa ideia Pega o Instagram, fale comigo, pra depois a gente marcar alguma resenha aí É isso aí, cara Pra aparecer mais no canal aqui, bora? Beleza, falou, seguidores, o cara é desenrolado, viu? Agora você vai dar certo também, aí, o cara tem que dar certo também, ó Valeu, tchau, pessoal Vim de Uber Cinco conto na carteira, tem que sacar Quando o cara é maga é bom, é, hein? Pra qualquer buraco, tá vendo aí? Ó, pra mim Ó, é Aí Ó Ó, cheguei aqui, não deu pra gravar porque Passaram três horas ali, quebrando uns ferros aqui Tá aqui Cortando, quebrando é diferente Não, quebrando Cortou e teve que quebrar Cortou, mas aí, ó É, ele tá falando certo com vocês aqui mesmo Não, não, ó, quebrou Quebrou, meteu a marreta, cortou, pintou a gota serena, mas ele saiu Mas saiu, ó Aí você botei ferro Olha aí, ó Tá aqui os paredão, aqui é o do Paca Esse aqui já tá saindo, é praticamente pronto Já, já terminou o rack móvel, né? Deixa eu mostrar aqui, esse som, esse som é lindo demais, pra gente Você é doido, pra ver Tá vendo aí, coisa linda Forte, 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 forte O meu ficou feio, só isso aqui, ó Que eu colei lá Não, mas isso aqui era de não, de fábrica Tô falando o meu O meu ficou uma, o meu ficou uma desgrama, ó Olha aí, ó Esse aqui é o rackzinho E a novidade do momento, esse bichão aqui Ó pra eles, gravezinho tudo pintadozinho Rapaz, doideirão, ficou bonito, ó Ah, pintou no dedo, foi? Isso aí? Hã? Foi lá de mão, mano Cadê? Eita, filho Tá som grande da fé Isso aqui é barato, ó Eita A farmácia aí Da pintura Eita, mocha Alex Já lascamos a sua pintura Eita, filho Ficou bonito, hum? Oi, brilhosozinho E muita gente vai pensar que botou mais coisas Isso aqui é o que? Isso aqui é pras corretas Aí guarda, né? O cara faz a manutenção, montagem, alguma coisa É só abrir, ó Ah, véi Que top Tá ligado? Aí no caso essas corretas dele é quadrada, é? É quadrada de fibra Da JBR Grandona, né? Grandona Olha os graveszinhos aí pintados Aí no caso, antes, antes ele era São 24 drives, na verdade E oito Era oito no meio e oito lá Aí o que a gente fez? Praticamente, mudamos o acoplamento Botamos Quatro colunas de seis Seis, seis, seis e seis Aí a gente tirou os drives de baixo Que era lindo Que ficam praticamente na barriga Aqui, ó A altura Na barriga E subimos Tiramos dois Dois e dois E fizemos dois Aí deixou mais alto, né? Os top E já tem a furação, é? Ah, não Tu tá fazendo já, né? Não, porque esse daqui já tava, né? Já tinha Já tinha Aí o que a gente vai fazer? Tem Vai fazer essa parte aqui, ó Furação Tudo certinho Aí ele vai ficar A questão do acoplamento Aí muita gente perguntou Ainda por que não juntou os drives? Dá assim? Realmente dá Ficaria No meio Mais centralizado Mais centralizado Ficaria um tiro da pega no meio Mas é questão das laterais, né? Se você observar Ela ficou Uma coluna Aí tem um espaço de dois médio Aí veio A outra coluna Tem um espaço praticamente de dois médio E outra coluna Tem um espaço de dois médio E outra coluna Ficou melhor, ficou melhor Ficou top Vamos pra lá Show de bola Show de bola Enorme Quando tiver pronto Vamos mostrar pro pessoal Só não deu pra mostrar aquele O pessoal ficou perguntando Daquele Oito graves 912 Especial Igual o outro Agora esse dá pra filmar Esse aqui tem a perrengião Olha A diferença Saiu de um freezer Rapaz Esse aqui era o rack dele Agora aqui Foi pra caixinha dele Isopor Isopor Que é desse som aqui Desse som aqui Olha Tá prontinho já Ficou massa Ficou massa Ficou massa Ficou massa Ficou massa Ficou massa Olha Marcos Polo Diretamente de Pernambuco Viu com a mãe E com as irmãs ali Que aparecer Eu mostro mesmo Mostro mesmo Então Viu conhecer o galpão aqui E o Renato também Tu Quanto é a tua idade Dezesseis Acompanha o canal Quanto tempo Acho que tá com tempo Isso É Não nem gravava o vlog ainda Antes que não tinha O Godavenha ouro Ah então tem um Coisa de Tá com tempo Tem quase uns dois anos Tem É porque o canal tem uns três anos Porém o primeiro ano Não conta não Que era só besteira Mas você tá com tempo Saiu agora Saiu do interior né Pra Acompanhar a gente Tanto no vídeo E tanto pessoalmente Tem três dias Eles falam Rapaz eu vou viajar Então vou fazer o seguinte Vou fazer a revisão do carro Chegar Eu mando a localização Você vende Uber E a gente vai dar uma voltinha né Pena que ontem Ela não tava aqui com a gente Pra gente fazer uma rodada Aí a mãe A mãe não ia deixar não Só chegou em casa Uma hora da manhã As mulher Já liga Vai fazer A relágio Tá onde? Só um monte de macho Não é zoada Então tá aí Valeu Você é o cara Pega aqui Então vamos fazer o seguinte Hoje Você é a mãe de Charo Vamos ver né Eu tô me acertando Eu pego ele Pra gente dar uma rodada aqui Marcel Com esse Tá certo Viu? Ó Esse cara é o Uber Que tem um carro Que faz 20 quilômetros por litro Dizem que ele é meu cara Uber é do amor Dizem Ó Tu já gostou aí Do cabelinho dele Isso é cabelo de maluqueiro Cadê aqui pra galera Cabelo de maluqueiro Isso aqui Vou deixar o contato Pra vocês aí Se quiserem entrar em contato Pra fazer assim Nesse mesmo estilo Porque ficaram com inveja Entendeu? Ó Foi 15 conto E ele Ele não pintou Ou não pintou o cabelo de preto Pintou O Don Renato é estranho Tá contra Aí é cabelo de maluqueiro Aí eu já disse Ele que corta o cabelo aqui Ó Onde eu tiver ele nem chega Isso é negócio de maluqueiro E quando eu tiver de serviço Diga E quando eu tiver de serviço Eu pegar ele Eu mando os caras raspar É É isso aí Pronto Pronto Eu vou finalizar aqui Valeu Olha 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 a coisa boa Eu não tô com dinheiro Me emprestaram dinheiro Ainda fizeram churrasco pra você Vem aí Vem aí Olha pra mim Olha aí Olha pra mim Que duvida Se eu não Que duvida Vem Que duvida Rochelle Ó Eu vou gravar até o histórico Só não falar Que tá bom Pra dar É cuidado É sério Olha a bichão da fera Meu irmão Tá os mesmos componentes Aí Tá aí Tá o cabelo aqui Ó pra aqui Ó pra aqui Eu não ajudo não O cinegrafista não ajuda Segura Se puxa aí Eita Eita Vai 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 Filho da pedra Estava se matando aqui Bicho Ninguém nasceu pra agradar ninguém Viu Ave Maria Isso aqui é conteúdo Próximo vídeo Bonitão né Velho Tá som lindo Danado E a pintura faz tempo Que pintou Ainda tá massa Olha o som Olha o hack que o Zac fez Tá Hack top Da Boba De tudo Que tem nome Quem foi que fez Quem foi que fez O Zac Olha pra ele Cabaré É da feira Meu irmão Aqui é um gerador De 180 né Monstro 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 O bom de tocar Perto desse som O som de Zac Vai ser um gerador desse O meu Se Deus quiser Eu comprei um Não foi Vai 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 regular também Ó galera Você quer ficar pro próximo vídeo Né Ed Mas avisa a galera Que o som não fica 100% não Tá queimado aí Não Tá faltando um aplicador Ah aplicador É só pra galera É só pra galera curtir Tá Então Próximo vídeo Vou botar um trechinho Ligou o gerador Suada da bomba do gerador Porque aqui é muito silêncio Rapaz é um aplicador Pra acabar com tudo É quantos um aplicador Sabe dizer 44 44 Amplificadores Você é doido Porque não dá pra usar Outro ali né Olha O mesmo ventiladorzinho Aqui usando Parando na verinha Aqui é outra realidade Né minha gente Que é outra realidade Outra realidade Ó coisa linda Vamos pra cá Coisa linda Coisa linda Já já vai começar O desmantelho Com meu amigo Tu é doido Coisa mais linda Lindo 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 demais Vamos mais pra longe Para vocês verem O que que tá rolando aí É agora Aqui A situação é essa Pra lá não existe mais nada Só daqui o que Uns 20 quilômetros Pra lá Que tem alguma espacidade Vinte e quinze Sei lá Ó pra aí As famosas Seiscentos e doze Da capetinha Né São trinta graves De três carros A corneta Sei lá É um bocado Bocado e corneta Sei nem é Com as cornetas Só não Até aí também Não faço a mínima ideia Ufa Até aí deve ser Essas coisinhas aqui Essas colunazinhas aqui No meio Isso aqui deve ser Até aí Com certeza O resto deve ser Tudo corneta Deixa eu ver Deixa eu ver É isso mesmo Se ele te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessas Nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas Nunca mais ele vai ter Vai sentar por favor Vem se arrepender Amor, vai senta, 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 cari Sentar, 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 sentar Tudo que eu acredito, não demora em conquistar Vamos cuidar E aí Renato, agora a galera vai ver o ao vivo aqui que a gente também grava até no canal No YouTube, no canal, viu? No canal, vamos Isso foi segredo, não? Conspiração, eu estendi o nome Me dá aí, não sei o Henrique O Zach? Não sei se era Lucas ou Henrique Muito som galera, muito, 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 muito som, muito som, muito som Grave da boa, tem que respeitar, então é doido Trinta graves, ó Já pensei, o cara é feliz Eu estou com quatro graves Meu som com quatro graves ficou bom Aí o cara com trinta aqui é um desmantelho Batoré pintura chegou Quem veio, veio, quem não veio, não veio mais Show de bola Muito forte som, é doido E aí, gostou Duguinha? Gostei, está melhor que eu Os amplificadores são todos som de Max Correta Correta E aí, eu faço o para-choque Chegou tarde, Major Você Cheguei cedo Se eu chegasse tarde, isso aqui não estava nem acontecendo Liga aí de novo Chegou a bomba já, Renato? Liga logo E aí, Eddie? Forte, né? A bomba Acho que é melhor ainda daqui Semana que vem É porque era massa explicar, né, né? Semana que vem Tem umas colunas Que não está tocando ainda Essa zoada toda Uma coluna do outro lado todinha Até lá em cima do lado está tocando Umas besteirinhas Vai Semana que vem Vai alinhar com ele todo completinho Aí você vai Beleza Oi, Isaac Oi Será que o caminhão roda? Como é que é? Será que o caminhão roda? Eu sei O dono comprou zero Tem seis anos esse caminhão Olha lá a quilometragem Seis anos? Seis anos É novo É novo Cinquenta euros Oxe, oxe Que foi? Tampou tudo O Isaac É o caminhão da ganhinha Comprou o caminhão Não, o caminhão da ganhinha Olha, longas prestações de dez mil reais Longas É, não Isso aqui não é É o YouTube O que está funcionando esse pessoal aí na dele? Ave Maria Ave Maria Não foi a outra Quase que eu perdi o Tô gravando Foi o YouTube O cara mandou gravar Fazer uma entrevista Imaculada Ô, Renato Semana que vem E o Isaac está convidado para o alinhamento Vamos ver, né? Se vai rolar ou não, né? Ô, bicho, tu com essa barra de mendiga Você não tem moral não Ei, amanhã eu estou lá Vamos no galpão, viu? Tu vai de que horas para o galpão? Vou estar lá no galpão, viu? Mãe, cinco e meia Estou lá Da noite, hein? Cinco e meia? Quatro horas da tarde Vamos chupar cana Agora, nego da mídia aqui Vamos chupar cana Vamos chupar cana Cuidado, viu? Olha, bota de novo aí perto da boca Aí é o cão chupando manga Já viu? Cana, viada Cana Cana Deixa eu extrair o leite dessa cana Depende, você quer assim Assim Negócio do combate Ai, esse negão na cana O que você quer? Olha lá, pare de cana Quem está bombado da pele?